Fala galerinha do ArguineCast! Salve galera! Está começando mais uma hora do show aqui no programa mais foda da internet. Top da internet com o Ruka Show, que você já tá cansado de saber, agora é a gente. Toda segunda-feira. E hoje a gente vai falar de uma linha. Uma linha? Não é linha de costura. Não é. Não, não é. É uma linha da Tangiers. Uma linha da Tangiers. Tangiers que tem, não sei se vocês conhecem, mas tem diversas linhas. Linhas, algumas já foram descontinuadas, como Lucid e F-Line. Infelizmente a Lucid foi descontinuada. Infelizmente. E temos as atuais, que é Mircuc, Noa, Burley e a Special Edition, que será o palco do Hora do Show de hoje. Por que nós fiquei Special? O que ela tem de especial? Ela é uma linha sazonal. E o que é sazonal? Sazonal vem de sazon. Mentira. Vem de estações. Eu ia falar de sessões, mas não tem nada a ver com sessões. Estações do ano, como tem cervejas artesanais, que são sazonais, que depende da, na região não, do período. É o período de colheita das matérias-primas dos favorizantes. Exato. Porque a gente tem as quatro estações do ano, que tem o verão, o inverno, tá fora de ordem mesmo. Outono e a primavera. Exatamente. E claro que lá é diferente daqui, mas aí nesse tempo de colheita, por exemplo, no verão, no inverno, se corre melancia. E aí eles fazem esse fumo na linha, que já tem na outra linha, né? Já tem das outrasinhas, só que eles fazem a Special nessa época do ano. E a Special, ela é marcada pelo quê? Pela cor laranja, né? Um alaranjado meio escuro, meio forte. E tem um C antes do número do fumo. Exatamente. Que já é o mesmo número, o número não muda, mas tem um Czinho a mais. E são 29 sabores. Que tem um que é, que um que muda o nome, que é a Xtreme Canemint. Ela muda o nome, ela continua com o mesmo número que a da 26, só que ela, como é a Canemint, a Tangerias dá um chãozinho a mais. Não é só aqui que a Canemint vai ser sucesso, né? Em todos os lugares. Não tem como. A gente vai falar aqui pra vocês, em cada época do ano, alguns sabores. Vamos falar todos. É, são mais ou menos sete sabores. É, mais ou menos. Tem alguns que tem menos, outros senhores. Como a gente vai falar aí, alguns de cada, cada estação. Por exemplo, no inverno, temos a Soar Watermelon. Soar Watermelon, uma melancia azeda. Que tem aquela, aquele negócio da Tangerias que tem o Soar e tem vários Soars. Aí tem esse que é o Soar Watermelon. Temos também It's Like Dead One Breakfast Cereal. Que é aquele mix de frutas com a predominância de laranja adocicada. Com aquela pegadinha de cereal matinal. Muito legal. Tem a Indigo Flower. Indigo Flower é um floral extremamente presente. É um floral que dá pra ver que é uma flor que nasce no inverno, né? Exatamente. Interessante isso. Temos The Last Pie, a última torta. Que é uma torta de de berries. Que também tem um, tem um gosto muito presente da massa americana. Que é, é muito característico. É um fundo de berries mais doce, assim. É bem gostoso, inclusive. Na linha da, da primavera aí, a gente tem a outra It's Like. Que é It's Like Dead Order Breakfast Cereal. Que assim como a outra, é também um mix de frutas, mas essa tem a predominância de uma cereja. Sim, continua. Bem interessante. É engraçado pra mim, pelo menos, que esses dois fumes, eles me têm um gosto de panetone, né? Por causa dessas misturas, mas é mais uma pegadinha de cereal, assim. Os dois são bem gostosos pra caralho. É, muito legal. Temos também Cactus Fruit, a fruta do cacto. Fruta do cacto. É um fuminho bem peculiar, é gostoso. Tem bastante marcas que abordaram o cacto agora. É engraçado saber que ele nasce na primavera, né? O cacto tem, assim, né? Não que ele nasce. Calma, já me contradizendo aqui. A época da colheita, né? Do negócio. Quando tá melhor pra colheita. Temos Yuran Shadok. Yuran Shadok. Que é uma mistura de laranja com alguns florais. É um fumo bem peculiar e muito gostoso. É bem forte, né? Bem forte. É bem interessante. Tem também a New Raspberry. New Raspberry é uma frambuesa nova. É uma frambuesa nova. Não tá velha, tá nova. E mais uma temos aí, Taste Peach. Um pêssego muito, muito, muito bom. Eu prefiro a de chazinho. A Peach Estee. Peach Estee. Que não é da linha... Que não tem na Space Star Day, infelizmente, né? Próxima citação, chegamos. Verão. Verãozinho. E verão, você tá lá, pá, quer tomar um chazinho, chazinho de limão, temos lemon tea. No caso, você vai ter que pôr o ice, que não tem no fundo. Mas temos aí lemon tea. Lemon tea, o chazinho de limão. Exato. Peer watermelon. Peer watermelon. Pera e melancia, básico. Peer melancia. É simples. Você já fumou essa? Pera e melancia. Essa eu nunca fumei. É, me parece estranho, mas irei provar algum dia. Temos também Cashmere Plum. Cashmere Plum. Aquela especiaria. É, aquela linha da Cashmere, que tem várias. E Plum é ameixa. Fumo que também não cai muito assim no meu gosto, por falar, por exemplo. Temos Rangoon Sunrise. Que é suco de cranberry com limão. Esse fumo é curioso. Esse fumo é... É legal. É azedinho. Esse fumo é muito bom. E uma que é muito querida, muito querida mesmo, o Loliuk. Que é Coca-Cola. 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 Há quem diga que é uma flor, que é uma planta, mas você fumando é Coca-Cola. Você sente Coca-Cola. Mano, é uma das que mais... Lembra quando... O que eu vou contar a história? Quando eu era... Comecei no Mundo Arguilha, que eu via os fumos de Nacla e Coca-Cola. E eu era doido pra provar e quando eu comprei eu vi que era todos uma merda. Mas o Loliuk é muito bom. É muito bom. É bom pra caralho. Chegando na última estação... Outono. Outono. Aquela época do ano que cai as folhas. Cai as folhas. Cai tudo. Cai presidente. E no outono, quais são os fumitos do outono? Temos Melon Blend. Um dos fumos clássicos da Tangiers. Tá aí presente na linha Special Edition. Meu irmão, não me cai muito não. Haspberry Ice Tea. Aí um fumo que já é mais interessante. Chazinho de framboesa geladinho. Um fumo gelado. Os chás gelados da Tangiers eu costumo gostar bastante. É, a linha chá da Tangiers é muito gostosa. Temos também Old School Watermelon. A melancia raiz. Melancia Old School. Diferente. Essa melancia é diferente das outras melancia. Ela tem uma pegadinha diferente. Essa é legal. Temos também Tropical Revenge, que é um mix de abacaxi, pera e laranja. Esse fumo é gostoso. Lembrando que a Tangiers tem um dos melhores abacaxis no mercado. Se não, o melhor. Fica melhor, né? Tem também a melhor pera do mercado. Tem também uma das melhores laranjas do mercado. Tem também uma das melhores mentas do mercado. Vou parar de falar que a Tangiers tem melhor alguma coisa. E Grapefruit. A famosa toranja brasileira. Toranja? Grapefruit. É bom esse fumo, hein? Cítrico até nos olhos. O da Dahlia não é muito gostoso, não. A Tangiers é boa. E esses foram alguns dos fumos. Essa linha, no total, não sei se já falei, se não vou estar repetindo. Tem 29 fumos, contando com a Xtreme K-Mint. Que é uma K-Mint da linha Special Edition. Ela não é diferente, tá? É, então vocês falaram aí umas que tem, mas e o gosto? Eu não sinto que muda tanto. É, não muda tanto o gosto. Não muda muito. Tem algumas que mudam um pouquinho, você sente. Mas não é uma coisa que você fala, caraca, mudou tudo. Mudou completamente. O que mais muda dela, ela é uma linha forte da Tangiers e com gosto extremamente presente. Exato. Ela não é tipo a Birkuk Special. Ela é forte. Ela é bem forte e com gosto muito, muito presente. Isso sim, é o diferencial dessa linha. E, mano, é uma parada muito brisa, uma parada muito legal. É uma estratégia, assim. A Tangiers é sempre muito boa em tudo. Então, pra você que tava em dúvida o que que era a Special Edition, por que que leva esse nome, tá aí. Escreve pra você. Se você for no site da Tangiers, você for comprar, quer ver os sabores lá, tem os que tem da Special Edition, tá tudo marcadinho. Bem legal, inclusive, convive você a olhar o site da Tangiers e ver os mais de 100 sabores que temos nessa marca maravilhosa. Silvio, se tem mais alguma dúvida, alguma coisa que a gente esqueceu de falar, não deixe de comentar. Comentar, por favor. Se você tem algum tema pra sugerir. Algum pedido. Pode, pode falar que a gente tá trazendo temas que vocês estão pedindo. E temos aqui uma lista já, estamos trabalhando pra trazer sempre mais informação, agregar informação a esse mundo maravilhoso. Fechou? Tá certo? É isso aí. Então, segue SakaMoto, né? Valeu Saka. Beijo pro Saka. Hora do show. Tamo junto. Valeu.